Longe de grandes centros, na cidade de Fagundes, na Paraíba, o Natal não tem cor. Não há enfeites, presentes e nada que mude a rotina. Mas um gesto de solidariedade pode garantir um dia sem fome. É o Outro Olhar de hoje. A produção é de Arami Fablício. O Outro Olhar de hoje. Para você aí, o Natal, tá? Opa, tudo bem? Como é o ateliê do Natal, cara, aqui na região? O Natal aqui é com o meu que tem, né? Trabalho o dia todo. Trabalho o dia todo. E a noite, vocês têm a ceia do Natal? Não. É uma ceia comum. Ceia comum. E assim, aí logo cedo vão dormir. Dormir. Mas o importante é o quê? Paz, saúde, não é isso? Saúde, não é isso? Dona Maria, eu trouxe uns brinquedinhos para as crianças aí e uma cestinha básica de Natal para a senhora, tá? Certo. Como é o Natal aqui para a senhora? É comum todos os dias. É, né? É. Assim, tem essas coisas de como passar na televisão de shopping center, roupa. Então, quantas crianças a senhora tem? Treze. Quantas? Treze. O que a senhora deseja, assim, para o Natal, para a senhora? Só saúde, felicidade e pronto. Então é isso aí, obrigado, viu? Tchau. Tchau. Tchau, cara. Tchau.